Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda é? E hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Bradesco. Bradesco lança parceria com Dragon Pass, Visa Airport Company, é! Agora clientes do Bradesco com os cartões Visa Infinity, já vou falar quais para vocês. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vou mostrar para vocês um pedacinho desse vídeo para que você entenda do que eu estou falando. Veja! Pense o que um cartão de crédito pode fazer. Agora, repense. Conheça o novo cartão Bradesco Visa Eternum. Mais que um cartão de crédito, uma nova experiência, com benefícios especiais para você. Seu formato minimalista remete a uma obra de arte. Ele é o primeiro cartão brasileiro feito de metal. Atento ao conforto do seu cliente, o cartão Bradesco Visa Eternum. Oferece acesso às salas VIP dos principais aeroportos do Brasil e do mundo, proporcionando um serviço de luxo ainda em solo. Comprar com ele é ainda melhor. Você não tem limite para estabelecido e suas compras tornam-se pontos que nunca expiram. Além disso, você conta com um serviço de atendimento personalizado. Um assessor à sua disposição quando precisar. E para que o seu momento ao viajar seja especial, o cartão Bradesco Visa Eterno oferece uma oferta de hotéis de alto padrão sem igual em todo o globo. Faça parte do universo do cartão Bradesco Visa Eterno. E seja bem-vindo a uma nova experiência exclusiva, inovadora e eterna. Viram o vídeo? Lindíssimo, né? Cartão feito de metal do Bradesco. E agora, nas versões Prime, Top Tier e Bradesco Private. Tantos clientes do Prime, Top Tier e Private têm acessos ilimitados. Junto à sala VIP do programa Launch Key e também junto à sala VIP Dragon Pass Visa Airport Company. Vamos dar uma olhadinha o que diz o Bradesco. Veja. O que você tornaria a Eterno? É a chamada do Bradesco. O cartão Eterno surge da inspiração em elementos da natureza, como a madeira e o metal. Um convite para você vivenciar todos os momentos com a mesma simplicidade e nobreza. Olha o cartão de metal Eterno, que lindo que ele é, né? O Visa Infinity. Os melhores destinos, Visa Luxury Hotel. A melhor seleção de hotéis de alto padrão ao redor do mundo. Experiências incríveis. Vivencie uma experiência única ao aguardar pelo seu voo nos principais aeroportos do Brasil com o Bradesco Cartões Lounge. Você tem acesso livre às salas VIP do Bradesco. E as salas parceiras. Acesso gratuito e limitado à sala VIP. Lounge Key. Titular. Adicionais. E Dragon Pass. Visa Airport Company. Seus convidados contam com 12 acessos gratuitos por ano no Lounge Key e no Visa Airport Company. Dragon Pass. Os clientes do Bradesco, do segmento Prime, Top Tier e Private, contam com acessos ilimitados às salas VIP do programa Lounge Key, o titular e os adicionais. Além disso, podem levar 12 convidados por ano gratuitamente. Exatamente assim. Você pode levar 12 convidados no Lounge Key e 12 convidados no Visa Airport Company. Dragon Pass. Os adicionais do cartão também entram ilimitado à sala VIP Lounge Key e Visa Airport Company. Os acessos têm a validade de 12 meses, de janeiro a dezembro e se renova no próximo ano. Concierge Bradesco e pontos que nunca expiram. Então, neste caso aqui, a pontuação para os clientes do Bradesco Prime e Top Tier funciona assim. Veja. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Para clientes do Bradesco Prime e Top Tier, a pontuação do cartão a cada 1 dólar gasto, no Brasil, equivale a 2,3 pontos livelo. Os pontos nunca expiram. Já para os clientes do Bradesco Prime e Top Tier, que usarem o cartão no exterior, a pontuação equivale a 3 pontos a cada dólar gasto livelo. Tá certo? E já para os clientes do Bradesco Private, a pontuação funciona assim. Veja. Com o cartão Bradesco Visa Eterno Private, você pode resgatar centenas de produtos e milhas aéreas. A cada 1 dólar gasto no Brasil e no exterior, equivale a 4 pontos livelo. Pontuação exclusiva para clientes Private Bank. Os pontos do cartão nunca expiram. E aí, gostado da novidade? Basta você acessar o aplicativo Visa Airport Company, cadastrar o cartão Bradesco e agora ter livre acesso às salas VIPs, junto ao Lounge Key e agora ao Proet Pass. Baixe o aplicativo Lounge Key, Visa Infinity Lounge Key, e baixe o aplicativo Dragon Pass. O Dragon Pass não vem cartão, é exatamente como o Visa Infinity, no entanto, o Dragon Pass vai ser pago através do QR Code, tá? Então, o QR Code, você vai apresentar na sala VIP e vai ter acesso, então, à sala VIP junto ao Dragon Pass Visa Airport, tá certo? Espalhadas pelo Brasil e o mundo afora. Tá ok? Gostaram da novidade? Legal, né? Mais um cartão chegando, chegando com novidades aí. Ao Dragon Pass Visa Airport Company no Brasil. Tá crescendo, hein? São duas grandes empresas no Brasil, XP e Bradesco, com acessos grátis ao Dragon Pass. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então? Davi Pescador, um grande abraço! Adaléa Silva, um grande abraço! Ramon M, um grande abraço! João Filete, um grande abraço! Lucas Soares, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto